Onde é Caio Dê, Onde é Caio Dê, Sá Onde é Caio Dê, 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 Onde é Caio Dê Estela, Guiá, ela, elo ancestral, Aba, filha de caçador, como eu, feito você, assim todos nós, Amerindos, Afrodescendentes, Brasileiros, filhos de caçadores, seja Tupã, seja Rochosse, Seja Salcevastião, seja Raoni, até Caio de Peça, até Caio de Arpa, até Caio de Ode, até Caio de Peça. Escrita preta na academia, mãe, passarinho e poesia, flecha certeira da Bahia, inteira, firme e decisiva, Provedora da tribo, esteja sempre, sempre comigo, na cor, mulher negra, rainha herdeira, do trono de Chocô. E a fronte luz, ensina-me a escaravante, rocão valente, glória e alerta, cabeça calma, pé quente, E ainda que meu olhar esteja sempre, sempre à frente, eu jamais, nunca, nunca esqueça de olhar e honrar a nuca. etwas assim, amando, estáis amando, está zero. Isso também, nunca, 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 não violently, Mas nós, nós, chamarmos, inês,括'o送 mają ear gasta, caio de NASA. Onde é Caio degeht, sai truato do setor do setor do setor do setor, Oucê que vocêenceu a elevo, até Caio de tação. Música Ode, ode, mostre ela aí a cá, essa, ode caiu dê. Ode caiu dê, ode caiu dê, essa, ode caiu dê a pá, ode caiu dê, Onde caiu, onde caiu, onde caiu, onde caiu de? Onde é Caio Dei? Onde é Caio Dei? Onde é Caio Dei?